Música No primeiro dia de sessão plenária após o recesso legislativo, os parlamentares analisaram uma mensagem encaminhada pelo governo do estado, que estabelece a política estadual de turismo no Rio de Janeiro. Além de determinar a criação do Observatório do Turismo Fluminense para monitoramento em rede da atividade turística no estado e incentivar a inovação, inteligência de mercado e o fomento à pesquisa acadêmica no setor, a política deverá obedecer aos princípios da livre iniciativa, da descentralização, da regionalização, inclusão produtiva, prevenção cultural, ambiental e do desenvolvimento socioeconômico sustentável. A proposta, que havia recebido 57 emendas, foi aprovada e retorna para análise do governador. Eu fiz das 57 emendas, 20 emendas, 19 foram aceitas e uma que eu acho de suma importância é a criação do fundo para o turismo, de investimento para o turismo, porque existem vários projetos, existem várias formas do turismo ser beneficiado, mas não tem um meio de recurso de investimento para eles, então isso foi incluído nessas emendas. Durante o período da recuperação fiscal do estado, foram criados outros fundos e por que não dar essa atenção especial ao turismo? E graças a Deus, com muita conversa, com muito diálogo, foi aceito e acatado. Então eu estou muito feliz como presidente da comissão de turismo e saber que o trade foi ouvido. O estado também pode ganhar um programa de tratamento e prevenção à síndrome inflamatória multissêmica pediátrica, conhecida por atingir pessoas de 0 a 19 anos que foram infectadas pela covid-19 e que, após a cura da doença, ainda possuem sintomas de febre, manchas vermelhas pelo corpo, falta de ar e inchaço nas articulações. O programa deve funcionar através de convênio com o SUS para a realização de exames clínicos e consultas médicas periódicas. A medida assinada pelo deputado Chiquim da Mangueira recebeu duas emendas e retorna às comissões. Lojas e concessionárias que vendem carros usados no Rio podem ser obrigadas a fornecer ao consumidor o laudo de vistoria completa no momento da aquisição ou troca do veículo. O laudo deve conter a descrição e a procedência do veículo, identificação do chassi, numeração do motor, além de outras informações. A proposta da deputada Marta Rocha, que havia recebido oito emendas, foi aprovada e retorna ao plenário para mais uma discussão. O que a gente está fazendo aqui é impedir que seja cobrado qualquer tipo de taxa de vistoria para a concessão desse laudo. Eu quero agradecer aqui a CCJ, que rejeitou todas as emendas, porque houve inclusive uma manobra das agências que vendem para que o comprador é que pagasse qualquer tipo de taxação. Isso não é correto nem é justo. Então, o que a gente quer é garantir ao consumidor que ele receba um documento que comprove, que comprove e descreva aquele veículo e que comprove também a autenticidade, que não há nenhuma pendência de adulteração em razão ao veículo que está sendo aqui adquirido. E pode ser criado no Rio o programa Passarela Segura. A proposta quer garantir a segurança dos pedestres e inibir principalmente roubos com o uso de motos nas passarelas. Para coibir os crimes, a proposta do deputado Anderson Moraes prevê ações de órgãos públicos estaduais para a instalação de proteções que impeçam a entrada de motos nas passarelas, além de câmeras de segurança nos locais. Ainda de acordo com o projeto, o Instituto de Segurança Pública deverá registrar separadamente o número de roubos a pedestres em passarelas para quantificar a incidência desse crime. A proposta aprovada ainda passa por mais uma discussão em plenário. E os deputados Samuel Malafaia e Daniel Librelon apresentaram projeto para divulgar o cadastro atualizado das unidades de tratamento de dependentes químicos do Estado. O cadastro informará a localização, o número de vagas disponíveis em cada unidade e as formas de acesso. A divulgação, segundo o texto, será feita nos sites de órgãos públicos, nas escolas, hospitais e postos de saúde. A proposta, que é autorizativa, recebeu 20 emendas e retornou para análise das comissões. Muito triste ter uma família, um dependente de químicos, uma menina dependente de químicos. É tristíssimo. E eu espero que o governo do nosso Estado receba esse projeto. Apesar de ser autorizativo, a responsabilidade é do governo, como sempre. Isso é um projeto que o governo tem que fazer, não é a Casa Legislativa. A gente fez a lei para permitir que o Estado cadastre e com isso ele dê uma olhada e também ele possa produzir políticas públicas para essa área. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com